Por aqui chegam muitas embarcações, estamos no maior complexo portuário da América Latina, o Porto de Santos. Aqui no estado de São Paulo tudo é assim, muito intenso. As coisas por aqui tem grande relevância e por isso atrai pessoas de todos os lugares que vêm para cá em busca de sonhos. E é claro, onde tem sonhos, tem a Novo Tempo. Devido ao grande potencial econômico centralizado na região, muitas pessoas são atraídas para o local em busca de uma vida com mais oportunidade. E eu até me arrisco a dizer que é em busca de uma vida com mais esperança. Então pronto, é um grande motivo para a Novo Tempo entrar em cena e mostrar a essas pessoas aquilo que mais desejam. Aqui em São Paulo, um dos meios que utilizamos para levar a esperança é através da TV Novo Tempo, que está estabelecida em canal aberto em 44 cidades do estado. Isso equivale a um alcance potencial de mais de 20 milhões de pessoas que têm a oportunidade de serem impactadas todos os dias pela nossa TV. E além disso, através das ondas sonoras da rádio Novo Tempo, nós também alcançamos o coração de muitas pessoas, seja em casa, no trabalho ou na rua, a nossa transmissão tem a possibilidade de alcançar 6 milhões de pessoas só aqui no estado de São Paulo. E claro, não podemos deixar de falar do alcance da internet. Através da web, tanto a TV quanto a rádio podem ser acessadas de qualquer local. E agora, Novo Tempo também conta com uma nova ferramenta, que te possibilita assistir toda a nossa programação e acessar todos os nossos conteúdos exclusivos. E tudo isso em um só lugar. Todas essas conquistas, um dia foram apenas sonhos, mas se tornou realidade por causa de você, anjo da esperança, que nos permite chegar a lugares desconhecidos e a levar a mensagem que move o nosso coração. A mensagem de esperança. A mensagem de esperança.